E aí galera, como é que vocês estão? Bem-vindos ao Chalo da Leitura. Eu creio que quando a gente fala sobre futuro e tecnologia, a maioria das pessoas pensam num visual mais clean, que não tem tantas engrenagens ou alguma coisa à mostra, né? Sem fios e etc. Mas e se eu te falar que existe um tema específico no sci-fi que é literalmente o oposto disso? Hoje você vai conhecer um pouco do tema steampunk e aprender a diferenciar eles nessa segunda parte do Dissecando o Sci-Fi aqui no canal Chalo da Leitura. Vamos lá? Steampunk, Tecna Vapor ou Vapor Punk, é um subgênero de sci-fi que foi criado nos anos 80 e 90. O diferencial do steampunk é que enquanto outros temas de sci-fi abordam um futuro distópico, tecnológico e etc., o steampunk se passa no passado. E a única diferença é que as evoluções tecnológicas, elas aconteceram antes do período que elas realmente deveriam acontecer na vida real. Como assim? Imagina um computador no século XVIII. Não tem nem como imaginar isso direito, né? Mas no universo steampunk isso acontece. Isso porque no universo eles fazem uso das maquinarias pesadas, como máquinas a vapor, uso do cobre e do bronze, uso massivo de engrenagens. Ou seja, toda a tecnologia do steampunk, ela é feita com os materiais que a gente tinha na época. Então é muito normal você ver um computador de madeira, um avião, tipo um Boeing a vapor, entre outras coisas. É como se fosse uma explosão da era digital, só que no passado. Resumidamente, vocês pensam em uma revolução industrial precoce e super avançada. E assim como o cyberpunk, a origem do steampunk foi totalmente distópica, ou seja, as empresas tomando conta de tudo e toda aquela coisa que eu falei no vídeo de cyberpunk. Só que no passado. Mas com o avanço do tema, dele acabar tendo sido um tema totalmente único no universo do sci-fi, ele acabou adquirindo características que só o tema tem. Como, por exemplo, a maioria das histórias de steampunk atualmente, elas se passam em uma época da era vitoriana ou da era gótica, por exemplo. E ele acabou adotando durante a história características de romance, que só o steampunk tem. Só que ao mesmo tempo que ele vem se mantendo nessa origem, ele também vem se expandindo com o tempo. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, steampunk em temas mendievais, em gêneros de terror e até fantasia. Inclusive, uma das pessoas que realmente inspirou o steampunk foi o H.P. Lovecraft, autor do mito do Cthulhu. Isso porque o steampunk, ele também mescla bastante essa questão de sociedades ocultas e teorias da conspiração. Coisas que nas obras do Lovecraft acontecem bastante, né? Você tem o culto do Cthulhu, entre outras coisas. Mas o principal ponto do steampunk é a estética da mecânica a vapor, que como eu havia dito, se mescla com o cenário vitoriano. Na literatura, o livro mais antigo datado é o Viagem ao Centro da Terra, de 1864, criado por Júlio Verne. Mas o autor que realmente popularizou o tema de steampunk atualmente na cultura pop é o brilhante William Gibson com Bruce Sterling. Eles escreveram um livro chamado A Máquina Diferencial, uma obra que por muitos é considerada o pai do steampunk. Então, enquanto a trilogia Sproul do William Gibson é a trilogia que é considerada, tipo, o pai do cyberpunk, como eu havia dito no primeiro vídeo do Cthulhu no sci-fi, a máquina diferencial é o pai do steampunk. Já no cinema, as obras de steampunk são bem populares também. Eu vou citar um exemplo bem clássico aqui, que é o de Volta pro Futuro 3. No final, o professor cria uma máquina do tempo a partir de uma área fumaça, que é um trem, só que ela é modificada pra transitar no tempo. Isso é literalmente o exemplo mais comum do steampunk, porque é uma máquina, você vê as engrenagens dela, é uma máquina a vapor, como eu havia dito, só que a tecnologia dela é totalmente avançada. Então, esse é um exemplo muito clássico de steampunk no cinema. Mas além dele, também temos A Invenção de Hugo Cabret, Sucker Punch e, acredite ou não, Capitão América, o Primeiro Vingador. Falando um pouco de jogos também, o jogo mais popular de steampunk é o Bioshock, a franquia Bioshock. Mas o que popularizou esse gênero na saga de jogos foi o Bioshock Infinity, que lá você vê uma estética totalmente diferente dos outros jogos, e lá realmente você olha e fala, pô, isso é steampunk. Mas além dele, também temos Final Fantasy VI e Teeth. Já na música, o steampunk é marcado por uma mistura de synthwave e orquestra, tá? Inclusive, a música que tá tocando de fundo é uma música de steampunk, tá? Caso você queira saber. Então, em resumo, você viu engrenagem e tecnologia? Steampunk. Você viu um computador de madeira? Steampunk. Você viu uma pessoa trajando roupas da era vitoriana com uma tecnologia totalmente aleatória pro século dela? Steampunk. Esse vídeo eu acho que ficou um pouco menor do que o vídeo de cyberpunk, mas é porque é um subgênero que não tem muito o que falar. Ele é um gênero muito interessante e bastante abrangente. Ele tá crescendo bastante nos últimos anos, eu tô vendo bastante obras de steampunk recentemente. Mas sobre as características dele, não tem muito o que falar, assim como cyberpunk. Mas não me entendam mal. Eu adoro steampunk, eu acho que é um gênero maravilhoso. E não é porque não tem muita coisa pra falar que ele vai ser ruim, né, galera? Pelo amor. Enfim, gostaram do vídeo? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E vocês preferem steampunk ou cyberpunk? Deixa aí nos comentários também a opinião de vocês pra eu saber qual gênero vocês gostam mais, beleza? Esse foi o segundo episódio de Secando Sci-Fi. Eu não sei quantos episódios isso aqui vai ter, porque tem diversos gêneros de sci-fi diferentes. Mas vamos indo, uma hora acaba. Beleza, galera? Muito obrigado por terem assistido. Se você gostou, clica no gostei, adiciona os favoritos, indica pros seus amigos que também gostam desse tema. E eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Muito obrigado, sempre à sua disposição. O chalé da leitura. Fui! Fui!